A nação do dia é a morte, a cruz da amador Deus mandou o corpo pra comer O rei do exército e o seu Tem que amar a honra, a carinha O fim da vida, o cara e a minha A gente vai fazer A nação do dia é a morte 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 Nós torcemos e nos sentimos que nasceram E votos Nas caronas, cadenas, cadenas Alto mas esta Nas caronas, cadenas, cadenas É data de gastar Nas caronas, cadenas, cadenas Alto mas esta Nas caronas, cadenas, cadenas Alto mas esta De volta a viver E ver se existe e não vai Cala com o palco Eu não gosto é com Deus Cala com o palco E ver se existe e não vai Cala com o palco Eu não gosto é com Deus Cala com o palco Cala com o palco Alto mas esta Tá na benção, irmão De volta a existir Um milho de Deus, no céu de Deus O amor tem o mar Deixa eu sentar Um milho de Deus, no céu de Deus Eu posso ser salva do Deus Não posso me lembrar Que o amor chegou a mim Eu gostei de amar o que vou, não posso lembrar, que o marão do meu, chegou pra mim, a voz é pra nós, 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 a voz é pra nós. Eu gostei de amar o que vou, não posso lembrar, que o marão do meu, chegou pra nós, a voz é 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 pra nós, Obrigado.